Olá amigos do YouTube, tudo bem? Eu estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água. Eu mostrei em alguns vídeos antigos o nascimento desses pintinhos, agora eles já estão grandes, estão bonitos. Pessoal, só que eu estou com um problema e eu não estou sabendo o que fazer. Então eu quero pedir uma ajuda aí aos colegas aí do YouTube para me ajudar a cuidar desses pintinhos, tá? Eu tenho quatro deles que nasceu verruga, caroço, na cabeça e praticamente estou com risco de perder esses pintinhos, né? Eu estive verificando no YouTube, estava orientando aí a passar limão com sal. Eu estou fazendo isso, mas eu não estou vendo melhoras, né? Não estou vendo melhoras. Eu vou continuar fazendo por enquanto, mas eu quero pedir a ajuda de vocês, tá certo? Olha a situação que está o meu pintinho. Esse lado do olho, né? Praticamente ele está cego, né? Olha, não dá para ver, não dá para enxergar mais. Está enxergando só de um lado, né? Só de um lado. E aqui também, ó, esfolado que eu andei passando a medicação e o caroço está assim, ó, bem, bem tomado em toda a cabeça, né? Como é que eles estão aí, ó, né? Eu estou procurando cuidar aí dele direitinho, mas eu não estou conseguindo resolver o problema. Então aí, meus amigos, se alguém souber aí poder me ajudar, manda o comentário aí que eu estou aguardando aí para eu resolver esse problema aqui desses pintinhos. Não quero perdê-los, não. Gosto de perder as minhas criações. Mas eu não tinha percebido essa situação desde o começo. Devia ter olhado com antecedência, né? Mas não fiz isso. E um dia cheguei perto dele e ele não correu. Aí achei estranho. Aí fui pegar e estava desse jeito. Aí fui ver os pintinhos todos. Estou com quatro dessa maneira aqui, tá? Estou precisando tratar. Se alguém aí puder me dar mais uma ajuda aí, eu vou estar agradecendo aí porque temos que compartilhar conhecimentos, né? Então, pessoal, se puder me ajudar, agradeço. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.